A avaliação que eu faço rapidamente aqui sobre as etapas, só para a gente exemplificar, já entrando num contexto mais empresarial, falando aqui sobre o dia a dia de um profissional autônomo, o dia a dia de um médico que obviamente está mais envolvido com o lado bloco da saúde. Hoje, outra gravação estava falando, neste período, os setores que vão precisar se manter superfortes é o setor da saúde e da alimentação. E o da saúde, a área hospitalar, a parte de médicos, as pessoas que estão envolvidas com a saúde, a estrutura de remédios, a distribuição, a logística, toda a cadeia de produção por trás do segmento da saúde é hoje primordial que isso aí se mantenha em força total, porque de fato são as pessoas que estão a gente chamando de frente no campo de batalha contra a pandemia, contra o coronavírus. E por segundo bloco aqui, eu falo que é a indústria de alimentos, porque nós não podemos deixar de abastecer a população. Precisamos manter todo mundo bem nutrido e, obviamente, a alimentação se faz muito importante para manter todo mundo forte e, obviamente, de uma forma bem simples aqui, conversando com você, a gente precisa estar bem alimentado para estar com o corpo forte e a imunidade boa para poder combater essa pandemia, esse vírus. Bom, e aí é onde também tem toda uma cadeia produtiva por trás. Nós estamos falando aí da indústria do agronegócio, que envolve a agricultura, pecuária e toda a sua estrutura também de logística. E uma atenção ainda especial por todos os nossos colegas. Nós temos aí as revendas de insumos. Aí eu vou falar um pouquinho de agricultura, de indústria alimentícia, porque é onde a gente tem maior, a gente está mais envolvido. E, obviamente, a gente tem essas preocupações, porque a gente está acompanhando muito perto o impacto que está causando. São segmentos que, de fato, não podem parar e, assim como a gente precisa cuidar, cuidar ainda mais. E, no caso, dentro dessa cadeia de produção, nós temos ali revendas de insumos. O que são os insumos, Anderson? Os insumos do agricultor são os fertilizantes, os defensivos, as sementes, todos os insumos que um agricultor, um pecuarista também, precisa comprar para poder colocar na terra e manter o plantio, a lavoura em andamento. Todo o processo que tem por trás do agro. E aí você tem, obviamente, também a comercialização, que é, uma vez colhendo, lembrando que nós estamos num momento muito importante, que é o Brasil está aí batendo mais um recorde de produção de grãos. Estamos num momento de colheita da soja no Brasil, e que é uma colheita muito importante, porque ela abastece não só as indústrias, as esmagadoras, as grandes esmagadoras de soja, mas também as exportações, que é importante manter as exportações, principalmente para a Ásia e para a Europa, justamente porque é o alimento. O Brasil é o celeiro do mundo, a gente precisa continuar abastecendo o mundo. E é muito importante, são clientes importantes porque nos trazem retorno de capital e, obviamente, a circulação da economia, mantém a nossa economia forte, para poder, inclusive, superar e continuar reinvestindo no combate contra essa crise. O Brasil é o Brasil, e o Brasil é o Brasil, e o Brasil é o Brasil.